Olá queridos do Distrito do Setor Oeste, estou aqui para dar um recado importante para você que deseja ser um Caleb agora nessas férias. Você precisa procurar uma de nossas líderes da Missão Caleb para este ano até este sábado dia 18 e fazer a sua inscrição. Você pode procurar o Socorro na Igreja do Setor Oeste, a Milene da Igreja de Nova Araguaína e a Valdeluzzi na Igreja de Vanderlândia. Faça já a sua inscrição, venha conosco ser um Caleb, queremos fazer uma grande Missão Caleb este ano e eu conto com você. Venha comigo, vamos juntos ser Caleb! A CIDADE NO BRASIL